Olha só isso aqui gente que eu vou mostrar pra vocês Tem um 1519 Uma Toyota Bandeirantes 4x4 Tem um 111 Olha Vou mostrar tudo aí pra vocês nesse vídeo E tá tudo à venda viu galera Tem um Mook também ali Um Mook top Vou botar pro lado do vento aqui Os bichão aí, os titãs precisando de um resgate Vamos que vamos E aí rapaziada Beleza, bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Como vocês viram aí no início do vídeo A gente tá com os titãzão aí gente Vamos mostrar tudo pra vocês Tô aí com o Valdir que é o proprietário Desse caminhão, ele é um 11 1519 O 111 é o de lá Esse é um 1519 Tudo à venda Valdir Tudo à venda, eu tô limpando a área aqui, tô vendendo tudo Vamos botar pro lado do vento Vamos, bora O caminhão é um 1519 O motor e câmbio diferencial do Volvo Do 23250 Cadastrado no meu nome, tudo bonitinho Esse aqui Esse aqui tá inteirinho É só A Toyota Badeirão que tá funcionando Vai mandar o vídeo Vamos mostrar um por um Vamos mostrar um por um Vamos de boa Você tá acelerado demais, ó O homem doidou agora Pode pegar as correntes Vou botar pra vender mesmo Vamos botar pra moer Pra moer, pra moer Vendo de mecânica, tudo em ordem Ó, galera Esse aqui De lata Dá pra ver que tá bonito Ó o motorzão do bicho, rapaziada Olha que lindo Série C o motor Série C é o Cummins É Olha só É o 23250 Motor Meu Deus do céu Que lindo, gente Ó Motor câmbio diferencial do Volkswagen Muito louco E esse passa na vistoria normal, né? De boa Tá no meu nome Cadastrado o motor Olha, tá vendo, gente? Só transferência tem que pagar Tem mais nada Louco demais, hein? Eu tô sem ele agora Do meu nome Da hora, hein? Tá bonito de lata o bicho Só tá parado porque O disco caro O disco caro E o freto tá muito embaixo Por isso que eu tô Desgostou, eu tô vendendo Aham É, vamos Mas o caminhão, o cara Lá da Paraíba Ele pode levar embora Vai que vai Vou entrar aqui Mostrar o de lata Como eu falei, ó As portas Assoalhas, tá Tem que fazer a tapeçaria Tapeçaria, né? Eu comprei bastante coisa Da tapeçaria Ô, Valdir Ele é aquele cabine estendido, né? É, cabine leito Cabine leito Vamos Não é igual Não é igual o carro Que é estendido Vamos olhar aqui E aqui pra nós mostrar pra vocês, ó Olha que bonitão, bicho Cadê o banco do Passageiro, Valdir? Tá em casa Tá em casa Olha o volantinho Eu comprei um monte de coisa Da tapeçaria pra pôr Olha que legal, meu Que bicho bonito, viu, gente? Bom, aqui é a parte de Operação Tem algumas coisas de tapeçaria Como o Valdir falou Eu vou deixar o contato do Valdir aí, galera Aí vocês entram em contato com o Valdir Qual é o número, Valdir? O seu telefone Já tá até no WhatsApp Qual que é? 7, 8, 3, 3, 37, 20 9, 7, 8, 3, 3, 37, 20 E outro, 9 6, 9, 0, 9, 27, 0, 1 Pronto, entra em contato com o Valdir Pra vocês Saberem mais sobre esse caminhão aí, ó Olha a carroceria do bicho Show Olha a carroceria Tá bonita, hein, Valdir? E é tru... Pneu usado, todo pneu sem cana Pneu bonha Combinado, freio a ar, suspensor Trucadão, né, Valdir? É, suspensor, filme o suspensor Cadê o suspensor? Ah, aquilo ali? É, de baixo Ah É o que faz subir e descer o... Subir e descer o truque, isso Legal E ela tem uns... Dois pneus reserva ali Com roda e tudo Dois step Step Emplacadinha a placa Mercosul já Legal, hein Olha, gente Só chamar o Valdir aí, ó E também tem um MUC, né, Valdir? Tem um MUC, tem Ó, tem esse MUC aqui Que ele tá vendendo também Valdir Esse caminhão é quanto? O caminhão é 85 mil 85 mil, ó 85 mil caminhão Pra ir embora Chega, faz a vistoria Não é alongado, não Original de fábrica Ele é original Truco original Truco original, né? Não é cavalinho alongado, não Entendi Truco original, de fábrica Essa aqui, ó Não tem uma solda no chassi Eu dou de graça Se o cara achar uma solda no chassi Sério? Não, então Você vai dar de graça se achar? Se achar Se achar uma solda? Dou Rapaz, agora eu vou ganhar um caminhão Ganhei Ganhei um caminhão, gente Ó aqui, ó Ó aqui, Valdir Não, mas eu tô falando Isso é original de fábrica Não, mas isso aqui é uma solda, não é? Também é original de fábrica Ali é solda também, ó Mas ganhei um de fábrica Hã? O que tem é de fábrica Não O que tem é de fábrica Não, você falou que se achasse uma solda Ganhei um caminhão, gente Não, o que não foi é de fábrica Ah Porque eu tô vendo Eu tô comendo de fábrica Ô, Valdir Você perdeu o caminhão pra mim Eu não vou de fábrica Bom Essa parte eu Tudo original, galera Será que essa estrutura ali, ó Ele me deu Só falou, não Pode vir buscar Essa estrutura é bom, gente Que é madeira maciça Esse Era uma carroceria, né, Valdir? Era, uma carroceria Era dele, eu comprei essa outra Ah, você era dele Aí você tirou Aí eu paguei 12 mil nessa carroceria Caraca, tá vendo, gente? Nova, nova O homem é desenrolado, Valdir, galera Pode entrar em contato E vim aí, faz os testes Tá? E o Muck, Valdir? Vem cá O Muck é pra quantas? É uma parte do Muck, ó É uma parte A gente vai mostrar a outra parte Seis mil quilos Esse Muck, galera, ó Tô querendo cinquenta e cinco mil Cinquenta e cinco no Muck Tá vendo? Tem duas vances hidráulicas Duas manual Caraca, meu Duas hidráulicas Duas manuals Cinquenta e cinco, Valdir Pra seis toneladas Cinquenta e cinco Então preço bom, viu, galera Preço muito bom mesmo Não tem vazamento, tem não Tá funcionando Vamos andar pro outro lado aqui E essa coisa aqui, onde? É sua? É do Muck, senhor Ah, é do Muck? Ah, é a carroceria do Muck Aí vai junto também? Vai É cinquenta e cinco com essa carroceria O Muck? Essa carroceria é o Muck lá, ó Caraca, meu Aquela parte, aquela lá Aham Tá vendo aí, gente? Vamos filmar agora as outras coisas Vamos pegar a parte A outra parte do Muck aqui, ó Que é essa aqui, ó Aí, ó Olha só Giro de quatro pistões Giro com quatro pistões É uma caixa hidráulica Deixa eu ir pro outro lado aqui Olha só Depois a gente vai mostrar A Toyota Olha só Isso aqui é as patas de elefante? É As patinhas de elefante Tá tudo em dia, Valdir Tudo legalzinho, né? A parte de... Funcionando, direcionando Tirou funcionando, gente Tá vendo? Muito top, meu Olha o Muck Aqui é o Coman Tem dos dois lados, Valdir Esse aqui? É dos dois lados Esse é o doze mil É o doze mil Tem bomba, bomba nova É o doze mil É o que? É o modelo? É o modelo doze mil Modelo doze mil Pra quem entende aí de Muck É, o modelo doze mil Olha só Pra seis toneladas Tá? Então esse é o Muck Cinquenta e cinco mil É Olha Que da hora Entre em contato aí com o Valdir, galera Tá? E aqui tem o Onze Cento e onze Olha que caminhão Cento e onze Zero de mecânica Tá com o motor da C de doze Olha ele Mas esse aqui é pra peça, né? Que o documento já Se ele tá assim, galera Olha Com as Com os pneus ali Abra aí, Valdir Que nós vamos mostrar já Se ele tá assim, ó Com os pneus Tudo aterrado no chão Olha a bagaceira Imagina o documento dele Olha Olha o cadeado Então aqui é pra peça Quem quiser uma porta Os pneus Ou levar ele inteiro, né, Valdir? Levar inteiro, né? Quem quiser levar inteiro No guinjo também 25 mil nele, leva inteiro 25 mil ou leva inteiro, ó Zero de mecânica Eu garanto, cara É ruim só o documento Você comprou Começou a restaurar ele Aí quando foi passar pro nome O que que aconteceu? Exatamente Aí o cara me enrolou O cara que É Bloqueio judiciado Tava com bloqueio judicial Olha, gente Tá vendo? Então, Valdir foi torado E agora não tem o que fazer Tava com bloqueio Aí é o que? É peça, né, Valdir? Peça É peça Motor zero Motor zero Vamos subir ali Pra eu mostrar o motor pra vocês, ó Zero É um 111S? 111S Olha, meu Que lindo, gente Meu, é muito top Isso aqui é É pra contemplar De camarote Enchei na tela aí, ó No canal Passarote, galera Tira um print disso aqui Marca nós lá no Instagram Arroba Jorge Passarote Bota no Rios Bota nos stories Porque aqui vocês veem isso, gente, ó Vocês veem a gente tentando trazer É A nostalgia pra vocês, no caso, né Quem é caminhoneiro Compartilha aí, ó Né Pra quem tá procurando essas peças Pena A única pena que eu fico triste É dele não poder Né Ter vida de novo Porque o documento tá ruim E a burocracia é muito grande Eles têm... Enfim Mas É uma tristeza ver um bichão desse assim, ó Se acabar assim Marca nós aí no Instagram Se você viu esse vídeo Arroba Jorge Passarote Aqui tá o MUC 55 mil O MUC, né Completo Vai com a plataformazinha lá A carroceria E esse 25 mil O Valdir pediu Tá Deixa eu filmar ele ali, o motor Tem escadinha aí, Valdir? Isso aqui nós já mostramos Isso aqui tá rodando, né, Valdir? Isso tá documentado Quem quiser puxar, pode puxar Nessa placa Pode puxar Olha Pode puxar Dá partida nele aí, tem diesel? Não, agora tá parado Tá descarregado a bateria Tá descarregado Porque tem uns dois e meio que tá parado Nossa Olha, gente Chama o homem aí Negocia A carroceria é grande, hein, Valdir? Olha Se o cara ligar pra mim e pedir um vídeo Eu funciono e mando um vídeo pro cara Funciono e mando um vídeo Ele andou Nós já abriu o outro lado, já entramos Tá trancado, né? Tá bonito, gente E ele falou que se achasse uma solda aqui, ó Que Se não fosse original Ganhava Ganhava Olha a solda Tá cheio de solda aí, Valdir? Não, eu falei que fosse original Mostra Manda um vídeo assim Ó Mandar um vídeo assim, ó É Olha, gente Gosta de ver isso aí Gosta de ver coisa boa Olha só Olha que legal Muito top, bichão As madeiras boas também, ó Olhando por baixo Carroceria é zero Doze mil É zero Aqui, essa aqui é de qual? Essa aqui era dele Que eu tirei Ah, era dele Ah, esse era o resto da carroceria Aquele ali você me deu Isso aqui você vai me dar também? Não Não Essa aqui eu quero pra eu fazer uma cama, gente Essa aqui, ó Fazer uma cama lá pra casa lá Porque a cama lá de casa Eu vou te falar, viu? Não aguenta não, gente O rojão é pesado Rapaz, você é bruto, hein? Você é bruto, hein? Faz um antecimento, cara Bateu uma laje lá Valdir, não dá pra subir aqui pra nós? Tá aberto aqui, Thiago Deixa eu subir aqui, gente, ó Deixa eu mostrar a mecânica Eita, noz, Valdir Que coisa linda, gente Oi Motorzão, Valdir, é o que? É oito É cento e doze Cento e doze É quanto cilindro? Oito Meu Deus, olha o tamanho disso Quantos cavalos? Treze cavalos Misericórdia É muito brutalidade, menino Olha que lindo A mecânica Radiadorzão Tampa Tá com todas as mangueiras Ele funciona? Consegue botar pra rodar? Oxe, rapazinho Só pra bateria Ah, só não tem a bateria Meu Leva pra qualquer lugar que quiser ir Qualquer lugar, gente Zero de mecânica Zero de mecânica, Valdir Zero de mecânica Rapaz Não vou dizer nem oitenta por cento Vou dizer noventa por cento Vou tirar Só dez por cento Só dez por cento De garantia Olha só Muito lindo, bichão Olha só a diferença dessas latas, Valdir A grossura da lata Eu precisava usar um documento aí, né? Se tivesse um documentinho, hein, menino Olha só Olha a frentinha Tá bonito de lata, hein, Valdir? Rapaz, eu gastei dez mil no caminhão Dez, hã? Gastei dez mil nele Dez mil? Fazer furaria, pintura Caraca Deixa eu descer aqui Vamos entrar lá dentro pra ver Como é que tá Aí parei no meio do caminho Por causa de documento O documento te tourou, então Me tourou Deu uma rasteira Deu uma rasteira O cara te deu uma rasteira, então O cabra que vendeu Como é que foi? Ele deu uma rasteira Ó, ó a rasteira, Valdir A rasteira Quando você for fazer negócio Tem que ter cuidado com a rasteira E eu já levei muita rasteira E eu não aprendi ainda E sempre levando Então, você nunca aprendeu Não Só tomando rasteira Só tomando rasteira E aprender a dar Você não aprendeu Não, tá vendo? E nem pode, viu, Valdir? Ó, vou falar um negócio Quem dá rasteira, toma rasteira Exatamente Então, não se preocupe Se você tomou a rasteira Eu levei a rasteira Hã? Levei a rasteira O cara foi ir? Foi Vap? Eita, o Valdir O Valdir até tonteou agora Olha a tristeza dele Tá arrumando o caminhão pra mim O caminhão é zero, o caminhão O cara veio funcionando O cara endói, ó E o que? Fez o que? Levei uma rasteira Meu Deus do céu Deixa eu subir aqui Eita A rasteira foi A rasteira foi grande Foi grande Foi grande Foi grande Deixa eu subir aqui, gente Eita, olha o tamanho do filtro Isso é um filtro de uma caixa d'água, Valdir Ali, olha O reservatório do filtro, hein? O filtro de água Eu paguei 20 mil nesse caminhão E gastei mais de 10 nele Olha só E as cadeiras dele? As coisas? Os bancos? Tá onde? É isso aí tem que fazer Joguei fora Tem que fazer Olha Setinha, volante Os comandinhos aqui dele Joguei fora Olha o teto Olha o vidro tem Vidro Vidro Se o cara quiser O que? Levar, né, Valdir? Porta Levar a cabine É Você pode ir desolvando ele, né? Posso, vendo? E ele todo é 25, então Quem quiser É Entendi A parte de trás dele Ele era o que? Um guincho ou isso aqui não é? Não, isso aí é de outro Ele só tá com cavalo Isso aqui já é outra coisa Ele tá com quinta roda Hã? Ele tá com quinta roda Quinta roda? É Quinta roda É o que? Quinta roda Pra ele dar essa carreta Ah, quinta roda É aquele negócio Que vai aqui no meio Isso aqui de cima É o que, então? Isso aí é de outro caminhão Esse é um guincho? É um muque? Ah, é um guincho pra carro Que puxa Caminhão Mas você cortou ele Não cortou Tem redutor Hã? Tem redutor Tem redutor aqui Mas você fez o que aqui? Como que é isso aqui? Não, isso aí é um guincho É um guincho Um guincho pra carro É Pra caminhão Guincho pra caminhão E é quanto ele? Dez pau Dez pau ele vende Ó a caixinha hidráulica aqui Ele é daqueles que Isso É hidráulica Hidráulica Lança hidráulica Lança hidráulica É, eu tô tentando entender aqui Como que ele tá Mas não Você cortou ali Meteu o maçarico Como que é? Eu cortei com a bicha Tá lembra? Só isso pra carregar a máquina Ah, você já carregou a máquina Com ele mesmo Carreguei com ele, lembra não? Acho que eu lembro agora Caraca, meu Aí, quanto que é esse? Dez mil Dez mil vende, gente Ó Bom Então é isso aí Vamos pra bandeirante Zona bonita Bicha, também Esse aqui Vinte e cinco mil Tira peça Tem outro lá Vamos descer aqui Pra nós Mostrar A bandeirante Zona ali Bígiosão top Aí sem corte Galera, ó Eita Coisa bonita Valdir Uma Toyota Bandeirantes Que ano, Valdir? Oito e meia Oitenta e seis No meu Meu nome tá Não tá no meu nome Tá no seu nome, ela? No nome da sua cunhada Mas tá inteira, ela Tudo em ordem Tudo em ordem Rapaz, olha Olha o nome Sete anos Sete anos? Sete anos Toyota Bandeirantes Olha o motorzão Quatro cilindros Moderno, motor Motor moderno Injeção eletrônica Tração Injeção? Injetada? Não, não, não Injetada Tem trava e alarme? Vidro Qual é a opcional Que ela tem? Ela tem, ó Qual é a opcional? O ISO opcional? Direção Opcional, direção hidráulica A tração dela Quebrou adiante Eu comprei as peças Guardadas em casa lá E a Eu não montei Doas peças Você tem as peças Tem as peças A tração tem tudo Olha, pra restaurar E o câmbio também O câmbio também começou A fumaçar dentro Aí eu desmontei Acho que Estou em algum rolamento Tá saindo fumaça dentro Eu só abri pra ver Mas não terminou de desmontar não Não terminou de montar no caso Não terminou de desmontar Desmontar Pra saber o problema Entendi Você tá mexendo então nela Valdir é mecânico também, galera O bicho manja Olha, a Toyota Bandeirantes Muito legal Você tem as coisas dela Os bancos, né? Tem tudo Tá tudo aqui os bancos Aqui é tudo zerado Não é esse aqui, não Não, né, não O dela não é esse aqui, não O dela é esse aqui, ó Eu sei que era esse sofá aqui O dela é esse, ó Esse azulzinho aqui Mesclado E ela vai com a caçambinha, né Tudo bonitinho, né Isso aqui é do quê? Isso aí é outro banco Opa, ia cair aqui agora Olha Aí ela vai com a carroceria Chassi bom também, gente Esse ali já tem uma soldinha ali, né Ali foi eu que alonguei Você alongou? Você é grande Eu peguei ela Eu peguei ela no chassi Sei que ela saiu ali Aí eu peguei a caçambinha maior Eu peguei e alongou Alongou um pouco E essa é quanto? Essa aqui é 40 mil 40 mil, gente, ó Olha os vidrinhos dela aí Pouca coisa que falaria Só isso aqui, ó Tem que fazer, ó Tem que fazer essa frente Fecha ela aí O painelinho aqui do vidro Fecha ela aí Pra nós ver a parte de frente dela Você filmou o motor? Já filmei, mostrei tudo Pera aí, pera aí Deixa eu filmar do lado de cá, ó O pessoal vê alternador Vazamento Coletor Direção hidráulica, é? É Rapaz Olha que legal Muito chique, viu, gente Top mesmo, hein, Valdir? Ó A parte de funilaria Dela Ó E dá transferência de boa, né, Valdir? Só dá uma arrumadinha Fazer a parte de É freadista dianteira Diferencial com cupo traseiro Freadista, ó Caraca Diferencial e cubo lá Muito legal, viu Essa é Essa é Toyota bandeira de 40 mil Então é isso aí, rapaziada, ó Toyota, Mook Tem dois caminhões Caminhão, inclusive Tem até o A carroceriazinha ali Valdir, obrigado aí Vamos torcer agora O pessoal entrar em contato com o Tico Qual é o telefone? 9-7-8-3-3-3-7-20 Vou deixar na descrição aí também 9-6-9-0-9-2-7-0-1 É o zap isso aí Isso aqui, ó, gente É Pode entrar em contato com o Valdir O caba É gente boa É da bagaceira O Valdir é Eu falo da bagaceira Assim que é um caba desenrolado Sempre carrega a máquina Pra mim também aí, ó E ele falou Mook Falou Tem uns caminhões lá Tem uns negócios lá Vamos divulgar lá E a gente Tá aqui botando torano Chama ele O Mookzão Tá num preço muito bom Porque se você for fazer Um desse aí Mandar For comprar É mais de 100 mil, né Valdir? Um bicho desse É Muito mais O Mookzão Revisado Compre menos de 80 mil É verdade Não, não compra não Eu fiz a cotação esse dia já Coisa de 3 toneladas Esse é 6 De 3 De 3, 70 e poucos mil Você viu a lança do bicho? Não, os lança Hã? Você viu a lança do bicho? Não, os lança tudo bruto Valdir, valeu Vídeozão top Espero que vocês tenham gostado, gente Coisa linda aí Mostrando aí pra vocês, ó E é isso aí Forte abraço a todos Até a próxima Se alguém ligar pra mim Pedir um vídeo funcionando Eu funciono Todos os caminhões aqui E mando um vídeo funcionando Todo que funciona É só botar a bateria Da hora Chama o Valdir Tá? E bota pro lado do vinho O vento aí Fechou, Valdir? Vem cá Vou dar só um recadinho Pro Valdir Tanto o Valdir Como vocês que estão assistindo aí Cuidado com a Cuidado com a Com a rasteira Rasteira Fique cuidado com a rasteira, gente E outra coisa Quem dá rasteira Lá na frente Leva também Muito cuidado Que hoje está O pessoal chama de golpe Nós conhecemos como rasteira Né? Mudou o nome Cuidado com a rasteira Forte abraço Até a próxima Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau